Salve, salve rapaziada, tô nisso aqui pra vocês, mais um videozão aqui no meu canal, e hoje molecada, estou novamente aqui no Rebaixar Let's Brasil. É mesmo, é? Galera, é o seguinte mano, estou aqui no Rebaixar Let's Brasil, pra poder fazer um vídeo muito foda pra vocês mesmo. Vocês sabem muito bem né, que o Seb recentemente postou um spoiler de um carro novo que ia vir pro jogo, e foi totalmente de surpresa, ele pegou todo de surpresa, ninguém imaginava que viria mais um carro aqui pro jogo, além dos dois carros né mano, que já tava né, já tava totalmente concretizado pra próxima atualização, que era a Hilux Conquest 2023 e a BMW 328i, rapaziada, exatamente, esses dois carros já estavam todos prontos, todos modelados, só pra vir aqui pro jogo, e do nada né, o Seb surpreende nós aí com mais um carro novo, por mais um carro novo aqui, que é o Ômega CD 97, rapaziada, exatamente, havia um Ômega CD 97 aqui pro jogo, todo mundo pediu esse carro rapaziada, só que felizmente não foi um carro que ganhou a votação, mas ele tinha um público muito amplo e muito grande mesmo, que estava querendo demais um Ômega aqui no jogo, inclusive eu fiquei bastante feliz mesmo de ter vindo um Ômega aqui pro jogo rapaziada, finalmente um carro da GM né, finalmente um carro né, um carro de macho, tá ligado, um carro hétero né, porque pô, os outros carros aí né mano, é meio complicado né, só tinha um chevetão aqui pra honrar a parada, tá ligado, mas é o seguinte rapaziada, hoje eu irei tá testando o Ômega, mano, exatamente, eu vou testar o Ômega, você pergunta, Wagner, o Ômega não veio pro jogo, como é que você vai testar? Ah meu amigo, eu tenho meus métodos, tá ligado, eu tenho minhas, eu tenho meus contatos, tá ligado, eu tenho né, eu tenho o Paranuel né rapaziada, eu tenho as manhã né rapaziada, mano, é exatamente, hoje eu vou dar um rolezão no Ômega, a gente vai testar o Ômega rapaziada, antes de todo mundo, tá ligado, a gente vai tá testando aqui o Ômega, vamos ver como ele ficaria aqui no rebaixado Elite Brasil rapaziada, a gente vai dar um rolezão com ele, vamos fazer um projetor no Ômega lá, tá ligado, vamos dar aqui um rolezão, só pra gente poder né mano, ver como é que ficaria aqui o Ômega aqui no jogo né, já pra ele ter até aquele gostinho né, como o Ômega vai ficar aqui no jogo pra gente poder tá jogando, certo rapaziada? Então vai o seguinte mano, ó, vou tá parando minha aposta bem aqui na rotatória aqui ó, deixa eu vir aqui ó, na rotatória bem aqui na frente aqui rapaziada, tá uma rotatória aqui né, eu vou parar a aposta lá né mano, pra não ficar parando o carro no meio da rua né rapaziada, isso aí é complicado né meus amigos, eita, pego, vou bater, nossa, meu Deus do céu, chumbei logo a aposta aqui rapaziada, mas vamos parar aqui na minha casa aqui ó, vamos fazer, ó, 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 não faz drift também ó, ó, só pra fazer drift também, ixi, bati também, ai bagunça, não, vamos deixar aqui a aposta paradinha aqui ó, e mano, vamos partir rapaziada, agora pro rolezão de Ômega CD, molecada, vocês deram uma piscadinha minha amiga, onde é que eu já vim parar, já vim aqui ó, com Ômegazão, já vim parar, eu parei do nada aqui com Ômega meus amigos, olha isso aqui, mano, tô aqui com Ômega rapaziada, esse CD mano, olha essa barca meu amigo, olha isso aqui ó, barca mano, literalmente uma barca, tá ligado, aqui ó, dá pra ter a folga dos poliços, tá ligado, os poliços, valeu os poliços, pega o Ômega aqui ó, pega o Ômega aqui ó, 4.1, 6 caneco em linha meu amigo, 6 cilindros em linha, pega fi ó, 169 cavalos, eita, peguei 169 cavalos, 29 quilogramas de força, o bagulho aqui é nada fi ó, cê é louco meu parceiro, Ômegazão, ó, joga pra cá, joga pra cá ó, ó o Driftão, nossa senhora rapaziada, ó, tá até rolando a encontrinha aqui no posto de gasolina aqui ó, que isso, nem chama hein rapaziada, nem chama por rolar com a encontrinha hein, mas rapaziada mano, olha o Ômegazão rapaziada, pega aqui o Ômegazão, esse aqui, é o Ômega aqui, vai vir pro jogo rapaziada, exatamente mano, desse mesmo jeitinho aqui, eu só não sei se vai ter teto solar, mas se tivesse teto solar, seria muito da hora mesmo rapaziada, mas isso aqui, mano, Ômegazão CD, esse Ômega aqui tá totalmente original, mano, que coisa linda rapaziada, olha que, olha que, olha que bela, joia, olha que belo carro, que a GM criou rapaziada, nos anos 90, olha isso aqui, mano, isso aqui é uma barca fi, ó, mano, essa antena desses carros aqui, é um charme, olha essa antena aqui ó, um charme meu amigo, um charme ó, isso aqui ó, lindo demais fi, um carro desse aqui rapaziada, é um carro de presidente na época mano, é carro de presidente, ele é tipo uma BMW hoje em dia, tá ligado, olha isso aqui velho, ó, olha a interna desse carro aqui meu amigo, olha isso aqui, mano, que coisa linda rapaziada, os painelzinhos aí ó, tudo funcionando, o reloginho, reloginho não tem não né rapaziada, o carro tá sem, o carro tá sem textura aqui dentro rapaziada, mas dá pra gente poder criar né, criar uma base né, de como é que vai ficar o carro lá no jogo rapaziada, mano que da hora, o câmbio usando ele aí ó, mano, painelzão, ar-condicionado mano, coisa linda, coisa linda mano, o carro desse aqui é um luxo, que ele vai falar, ah, estragou o jogo, ah, poderia botar outro carro, ah, não sei o que, carro ruim, não sei o que lá, meu amigo, pô, se quiser melhor do que isso aqui meu amigo, não tem como não velho, isso aqui, uma barca dessa aqui, pro jogo, ah, tá me tirando fi, olha isso aqui rapaziada, uma amigazão fi, aí muito chega e fala, ah, mas o jogo, o jogo né mano, ele não é de carros antigos, mentira né, não é de carro antigo, que carro antigo amigo, tá ficando maluco, tem que ter carro antigo sim, é rebaixante Brasil, tá ligado, não importa, é carro geral, é carro geral rapaziada, rebaixado elite Brasil, só os elites, tá ligado mano, meu Deus do céu, o pessoal, o pessoal, fala que não tem, o pessoal, prefere ter um carro novo, um carro em bomba, do que uma barca dessa aqui, que representa bastante o Brasil rapaziada, pô, tem uma sacanagem né fi, mas é mano, olha o amigazão fi, olha, acelera, acelera, olha, o bagulho aqui anda fi, o bagulho aqui anda, original fi, original só, olha, nossa senhora rapaziada, vamos falar o seguinte, vamos meter um projetão aqui no ômega, porque eu quero andar com esse ômega aqui, nos topzera, tá ligado, no talo fi, ó, vamos botar um sozinho nele aqui, rebaixar ele aqui, o bagulho vai ficar doido nesse ômega aqui rapaziada, rebaixado, eu não vou rebaixar até um 100% assim não, porque eu não sou tão fã de carro rebaixado rapaziada, mas, só dá uma rebaixação golinha, pra melhorar essa estabilidade do carro fi, mas aí vamos entrar aqui ó, opa, entra pra cá aqui ó, ó, passa aqui, frio aqui na oficina aqui, beleza, mas isso aqui mano, o carro é muito top né rapaziada, mas aí mano, vamos falar o seguinte, roda, vamos colocar logo primeiramente roda aqui ó, vou botar aqui um rodinho aqui mano, uma rodinha da hora aqui ó, essa roda aqui ficou legal, manter as rodinhas top, mas eu vou botar essa roda aqui, que tem lá no final aqui ó, vou botar um monte dessas rodas aqui ó, aquela ali é da hora, mano tem muita roda aqui né mano, eu não gosto de jogo que tem muita roda velho, que eu fico confuso mano, fico confuso, não sei nem que roda eu colocar, tá ligado, se eu tiver um carro na vida real mano, eu vou ficar louco pra botar uma roda no carro, que eu não vou saber, mano não vou saber escolher velho, não vou saber escolher mano, é tanta roda que o cara fica indeciso velho, ah mano, essa roda aqui ficou legal ó, ficou legal mano, ficou legal, tem um BBSzinho aqui, uma BBS com ômega não combina velho, não acho que combina tanto ó, tem até uma rodinha da Chevrolet aqui ó, tem essa roda aqui da Chevrolet aqui também, mas vou botar uma paradinha mais diferenciada, tá ligado, vou botar umas rodinhas mais, mais raiadas aqui no carro, vou botar uma assim ó, tá bom, vou botar uma assim aí, tá bom né mano, sem muito furufu aqui na parada, roda branca tá ligado, ó, agora a cor do carro, pode ser um vermelho, pode ser um pretão também, como pode ser um azul, como pode ser um branco, mas mano, eu vou botar aqui rapaziada, uma azulzão, porque mano, um ômega né mano, ele é azul, vou botar esse azulzão aqui ó, tem um ômega né mano, que a maioria dos ômegas tem a cor azul, e a cor verde rapaziada, mas eu vou botar aqui azul, tem até um verdezão, mas eu não vou conseguir replicar o verde 100% aqui não rapaziada, vou tentar deixar aqui um pouquinho aqui ó, é meu patrão, não, tá lindo, tá perfeito ó, dá uma magia aqui no carro rápido aqui ó, ó fechou, se você pensa no carro aqui rapaziada, vou até mexer se você pensa no carro aqui ó, se você pensa no carro aqui é o que? a rosca tá ligado, pra gente poder mexer aqui ó, tranquilão aqui fora aqui ó, para aqui o carro aqui ó, vamos descer aqui um pouquinho aqui ó, descer aqui um pouquinho as peças do carro, fechou, vou botar só uma angolinha aqui rapaziada, vou deixar aqui no 0,2 aqui ó, vou deixar aqui toma, deixar a coma aqui ômega no 0,2 rapaziada, olha isso aqui, nossa senhora, agora ficou da hora hein mano, ficou da hora, agora vou montar o som né rapaziada, vou montar um somzinho aqui no ômega né, um somzinho básico aí também né mano, só pra né, só pra fazer uma zoadinha né mano, sem lá tantas coisas pra gente poder né mano, sem ter lá tanta coisa né mano, de som pra poder pesar o carro né mano, é foda né velho, mas vamos colar aqui na, na oficina aqui do Edilson meu amigo, ou não ó, vamos vir aqui ó, hoje de som meu patrão aqui ó, vamos parar aqui o carro aqui, vamos embora rapaziada ó, fechou rapaziada ó, ih mano, tem que abrir a mala aqui, dá pra abrir a mala aqui ó, tem vários sons aqui, tem esse sonsinho aqui, uma caixinha com dois graves né, ó tem esse aqui também, esse aqui já é, já é, já é top ó, ó tem umas pines aqui ó, tem esse aqui também, sei o louco rapaziada, tem muito som aqui, dá pra botar no ômega tá ligado ó, mano só que dessa vez rapaziada, não vou forçar muito não, vou botar aqui só um triozinho ó, só um triozinho ó, um triozinho tá bom com a corneta tá ligado, não mano, corneta é por causa da pamonha, deixa quieto, quer não, deixa quieto, deixa quieto, o único triozinho que tinha ali, não vou querer não ó, cadê mano, eu vi um aqui que é da hora rapaziada, ó vamos montar isso aqui ó, pronto, é isso que eu vou montar, olha isso aqui rapaziada, eu montei aqui ó, dois pines, tá ligado, quatro, quatro, meia nove, tá ligado, tem umas paradas aí que eu tô conseguindo ver, não tô conseguindo ver não rapaziada, mas ó, pronto mano, terminamos o ômega aqui rapaziada, ficou chave demais no projetor do ômega, agora vamos dar um rolezão, amacelar aqui o ômega, tá ligado mano, mano, eu tô imaginando esse carro aqui no baixo Brasil rapaziada, vai ficar muito dano mesmo mano, inclusive mano, eu quero, vou usar esse carro mais pra drift também né mano, mais pra botar no lado, fazer drift também, mano, vai ser muito massa meu rapaziada, eu vou ter né, o ômega como fosse o chevette rapaziada, porque o chevette a gente fez muito história, fez muito vídeo, gerou muito conteúdo, o ômega vai ser a mesma coisa mano, vou gravar uma paulada de conteúdo, vou zerar os vídeos com o ômega, igual eu zerar os vídeos com o chevette mano, porque hoje em dia eu não tenho nem mais vídeo pra gravar com o chevette, porque eu já fiz todos, vai ser a mesma coisa com o ômega rapaziada, mas irmão amigo ó, vou macerando aqui o brabo aqui, eu jogo pra cá, eu jogo pra cá ó, segura o freio de mão, opa, quase passou rapaziada, foda que o jogo tem a opção pra fazer drift né mano, cadê não tem não velho, é foda velho, mas a gente né, a gente tenta aqui no freio de mão, ó, vem pra cá, ó, vem pra cá aqui ó, segura aqui, mata o freio de mão aqui ó, é mano, a gente tenta no freio de mão né mano, mas não vai né, não vai rapaziada, ó, mas irmão, vamos fazer uma estrela com o cara aqui rapaziada, vamos fazer uma estrela com ele aqui ó, ó, nessa reta aqui rapaziada, tá lá no final, vamos estrela aqui ó, 3, 2, 1, foi rapaziada, foi ó, rapaziada, o ômegazão mano, não tá legal mano, 100, cadê o 100, vai bater 100 não, o muro tá chegando, foi ó, bateu 100 ó, cadê o 100, bateu 97 rapaziada, é meu manco né mano, meu manco aqui né, mais um jogo né rapaziada, o jogo não simula real, a velocidade real do carro rapaziada, mas, é isso molecada mano, a gente deu um rolezão aqui no ômega, fizemos um projetão top nele agora né mano, testamos ele aí, pra ver como é que né, ficaria o rebaixado em Elite Brasil, rapaziada mano, comenta se vocês estão ansiosos, pra poder ver, esse carro lá no rebaixado Brasil, jogar com ele, comenta também, qual vai ser o tipo de projeto, que vocês vão fazer, o meu projeto que eu vou fazer, vai ser padrinho, tá ligado, e pra né, pra né, usar um acelero, usar um acelero de noite né rapaziada, vai ser um projetão de rua, mas também vai ser padrinho, rapaziada, comenta qual vai ser o seu projeto, vai ser pra trilha, sei lá né mano, tem doido que bota pra trilha né, projeto aí pra montar som, não sei rapaziada, comenta aí, mas o meu aí vai ser padrinho, tipo a moe nas madrugadas, fechou rapaziada, então é isso aí mano, esse é o ômega, o ômega, espero que vocês tenham gostado do videozão, se você gostou mano, deixa seu likezão aí rapaziada, pra gente poder né mano, engajar mesmo no vídeo aí, se inscreva no canal, pra gente poder bater, bater a metinha de 100 mil inscritos, até o final do ano, fechou rapaziada, então é isso aí mano, tamo junto, valeu, é nóis, e fui! E aí E aí